Finalmente, eu vou contar pra você o segredo da mentalidade da paquera, tiquita. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, especialista em autoestima e sedução, e eu ajudo você a conquistar o boy que você deseja em até 10 semanas, sem jamais te querer, eu disse, sem jamais negociar o seu valor. Bora! E nesse vídeo, tiquita, dê meu coração, eu vou falar pra você, vou contar pra você o segredo da mentalidade da paquera, tiquita. É extremamente importante que você desenvolva a mentalidade de paquera, eu não vou contar pra você sobre a mentalidade da paquera nesse vídeo específico, mas vou contar pra você o segredo por detrás da mentalidade da paquera, algo que quando você entende, você muda completamente o seu jogo, porque você se transforma numa outra pessoa muito mais poderosa, com muito mais força, com muito mais... O grande segredo de tiquita, dê meu coração, é você não levar nada, nada para o coração. Eu gosto muito de usar essa expressão, que eu estou começando a usar agora, mas o que eu quero dizer quando você traz, né, quando você traz pro coração, tiquita, é quando você não leva nada para o pessoal. Você não torna nada do que as pessoas falam como o seu. As pessoas, elas só podem te ferir, elas só podem machucar você verbalmente, obviamente, a partir do momento que você pega aquilo que elas falam e traz pro coração, torna aquilo pessoal. Quando alguém fala alguma coisa sobre você, aquilo diz mais sobre ela do que sobre você, de fato. Percebe? Quando você aceita o que a pessoa fala, você está trazendo pro coração, você está trazendo para o pessoal. Você está levando o jogo para um nível pessoal, onde você aceita o que o outro fala. O que você está querendo dizer é que você concorda com o que o outro fala, e por isso dá esse choque, e por isso você se ofende, e por isso você fica, se sente ofendido, se sente mal, e quer reagir, e quer... Percebe? Então você acaba entrando num jogo de reatividade. O que eu quero que você entenda, e convido você a fazer a partir de agora, é tirar isso do seu coração, não levar para o pessoal. Para quê? Para que quando alguém falha alguma coisa, você entenda que é a opinião da outra pessoa. E a opinião da outra pessoa não importa em relação àquilo que você está buscando para você. Percebe, Tiquita? Esse é o ponto. E aí você simplesmente sai desse jogo da reatividade, começa a criar um jogo de proatividade, onde você começa a criar aquilo que você quer. E quando nós estamos falando do jogo da paquera, Tiquita, é extremamente importante que você não seja reativa, mas que você tenha a capacidade de discernir naquele momento que você está paquerando o boy, para poder criar em cima daquilo. Aí o jogo muda, percebe? E não ser reativa com o escudo na defensiva sempre. Ah, falou aquilo e tal, não sei o quê. Por quê? Porque você consegue criar em cima e aí você muda completamente o jogo de Tiquita. Então crie em cima, não leve para o coração, não leve para o pessoal. Quando você entende isso, o jogo muda completamente. É fácil? Não. É simples? É. Simples não significa ser fácil. É fácil? Não. É simples? Sim, é simples. Agora, como é que você vai fazer? Você precisa praticar isso. E um grande erro das Tiquitas, que eu percebo muito quando a gente faz as nossas Tiquitorias, as nossas lives, até mesmo em mentoria, em consultoria, Tiquita, que eu percebo é o quê? É esperar o boy para poder desenvolver a mentalidade de paquera. Esse é o meu crasso. Por quê? Porque a grande verdade é que você precisa desenvolver a sua mentalidade de paquera e você pode desenvolver isso de não levar para o coração antes. Porque quando você desenvolve isso antes, você está conseguindo o quê, Tiquita? Você está conseguindo crescer mais e não ser reativa. E aí você vai ter um comportamento diferente com todos os homens que apareçam na sua frente. Percebe? O seu comportamento sendo diferente, você vai trair homens diferentes para perto de você. E você vai falar simplesmente para os caras que você não quer, que você não quer e está tudo bem. Percebe? Você acaba se posicionando também. Então, não é quando eu achar o boy certo, eu vou desenvolver a minha mentalidade de paquera. Mas é, vou desenvolver a minha mentalidade de paquera para achar o boy que eu quero. Entende o jogo? Entende como muda tudo? Então, não é você ser reativa ao campo, mas você ser proativa e criar todo o jogo para que isso realmente possa acontecer de fato. Entende, Tiquita? Como muda o jogo a partir do momento que você cria, em vez de reagir somente? Então, sai dessa reatividade. Não leva para o coração. Tenha discernimento para você não deixar suas emoções te cegarem nesse jogo onde você pode enxergar sim com clareza e agir em cima daquilo que você quer para conseguir o que você quer, Tiquita. Seja uma paquera, seja o que for, dentro do seu relacionamento. Isso pode ter a ver também com a sua autoestima, percebe? Quando você não se deixa levar por aquilo que os outros pensam. Simplesmente continua no seu jogo e aí tudo bem. Então, é simples? É simples. É fácil? Não é fácil. Simples não significa fácil. Mas, comece a colocar em prática que você vai ver que o simples não vai ser fácil, mas você vai conseguir sim colocar em prática, que é o ponto mais importante. E Tiquita é como andar. No começo você cai, depois você levanta, você cai, depois você levanta, depois você cai, depois você levanta, depois você já está andando e já foi. Percebe? Não vou dizer que é como andar de bicicleta porque eu não sei andar de bicicleta. Oh, meu Deus! Mas, Tiquita é meu coração, esse é o ponto. Entende? Então, coloca essa dica em prática, volta aqui para me contar. E se você já coloca essa dica em prática, me conta aqui nos comentários que eu quero saber quais foram os resultados, quais os frutos que essa técnica deu para você certo e como ela mudou o teu jogo nos relacionamentos. Eu espero você, segunda-feira, na nossa Tiquitoria, onde nós vamos falar exatamente sobre a mentalidade de paquera. Nós vamos aprofundar muito mais na mentalidade de paquera. Mas eu queria te contar o segredo por detrás da mentalidade de paquera, que é onde o jogo muda completamente quando você não leva para o coração. Gostou desse vídeo, Tiquita? Deixe seu like. Não gostou? Deixe seu dislike. Deixe um comentário aqui também. Faz uma pergunta. Sabe, não respondo essa pergunta para você? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque eu sei que tem muita Tiquita que vai precisar dessa dica sim e vai mudar completamente o jogo. E eu vejo você no próximo vídeo, Tiquita. Bora!